do grupo das plantas carnívoras, recebido aqui da Floricultura Pai e Filho, querido Fernando, especializado neste grupo, e bora falar aqui de novo, retomar o assunto, agora que passou-se aí em torno de um ano, eu estou mais hábil, enfim, ao desenvolvimento de assídeos das variedades e espécies que eu tenho aqui na minha floresta, tá certo? Fernando me mandou aqui quatro variedades, duas espécies puras, bastante especiais, uma mais lowland e outra highland, você que é nepenteiro já está entendendo o que estou falando, basicamente planta de altitude ou planta de regiões mais baixas, né, para quem é das aráceas, bora lá fazer esse unboxing rapidinho aqui, porque tem muito conteúdo interessante para a gente desvendar juntos aqui, nepentes! Amém! Posso dizer que o primeiro recebido oficial da Floricultura Pai e Filho, porque o meu primeiro pedido foi muito pequenininho, foi basicamente uma plantinha, tá? Primeiras sensações, um conforto aqui, conforto visual, o jeito que eu vejo aqui as plantinhas já fico bem seguro de que elas estão interessantes, tá? Esse conforto visual também, estético, é muito influente quando o assunto é recebidos de plantas, tá? Puro marketing, estudo, isso faz parte de estudo, tá? Ele manda aqui um flyerzinho de como cultivar, só que se chama flyer, tá, gente? Tem um textinho aqui de agradecimento, de apresentação e tudo mais. Abaixo aqui de cada espécie, ou melhor, de cada gênero, a gente tem um QR Code que nos leva com certeza a um link que vai explicar aqui direitinho, a partir do site, os detalhes de cultivo dos gêneros do grupo das plantas carnívoras, tá? A Floricultura Pai e Filho é especializada neste grupo. Esqueminha de proteção e estufa com pet, garrafa pet, clássico. Em termos funcionais é bem legal porque ele vai proteger a planta no sentido físico e também vai garantir aqui um microclima bem interessante, mantendo a umidade interior, tá? São plantas de sub-bosque. O grande barato aí, pra quem já cultiva aráceas, é que o clima de sub-bosque é padrão. Ou melhor, os principais fatores aí, temperatura, umidade, iluminação, são praticamente os mesmos pras nepenthes, tá? Nepentes, um gênero das plantas carnívoras. Aqui mais três indivíduos, nesse esquema vaso, cobrindo vaso. Na primeira vez que eu recebi assim, no marco Zono eu recebi assim. Você vê que são padrões culturais, né? É bem interessante isso. Senti aqui a falta de alguma plaquinha ou adesivo de identificação, mas o Fernando tinha me mandado as fotos dos meus recebidos. Então, pela foto aqui, eu já identifiquei. Essa aqui é a Nepentes Raflesiana Black. Já, já a gente vai detalhar mais as variedades, tá? No caso aqui, isso aqui é uma espécie pura. Nepentes Bicalcarata. Incrível espécie pura de produção lá do Marco Zono e que o Fernando também detém agora, tá? Mas, originariamente, veio de produção lá do Marco Zono, laboratório e tal. Esse carinha aqui já é um híbrido, cheio dos colchetes e parênteses e X. Vou deixar na tela aqui, para vocês identificarem e para que o pessoal dos Antúrions já vão se acostumando com possibilidades, tendências aí, de nomenclaturas futuras relacionadas a Antúrions híbridos. Vai ter um chãozinho ainda, nem nas gringas a quantidade de espécies misturadas é desse jeito, mas, pode acontecer também com Antúrions, esse tipo de situação, tá? Agora, senhoras e senhores plantóides e colecionadores, esta plântulazinha aqui, de valor atual no site, de R$ 1.300,00. Alô, pessoal das Arácias. Se vocês acham que só Antúrions são de coleção mais avançada, sim. Aqui está uma Nepenthes, uma espécie pura também. Highland, ou seja, gosta de temperaturas mais baixas e alta umidade lá de terras asiáticas. Vou dar mais detalhes daqui a pouco. E esta aqui é a Nepenthes lowe. A gente já vai ver na sequência aí características interessantes desses quatro indivíduos espécimes que chegaram aqui. Nepenthes puras, ou melhor, espécies puras de Nepenthes. Então, chegando aí, o Fernando está trazendo uma variedade bem interessante. Híbridos mínimos de duas espécies e muitas espécies puras que são novidade ainda no Brasil, tá? Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Bora destrinchar um pouquinho mais, então, das Nepenthes. Essas plantas carnívoras aí excepcionais no sentido da tecnologia, da evolução, de como a natureza se encaminhou por milhões de anos para que elas adquirissem os assídeos, os jarros, as traps, as armadilhas aí para captação de alguma forma aí de nutrientes orgânicos. O primeiro ponto que é legal reforçar aqui para vocês é que boa parte das Nepenthes, sejam espécies ou híbridos, existem muitos híbridos diversificados, lindos, já neste mercado do colecionismo. Elas são todas compatíveis, adaptáveis aos microclimas que a gente tem aí e oferece as nossas aráceas. A questão do microclima, na minha opinião, é meio que um ponto determinante que define as variedades, as espécies, grupos que entram ou não no nosso atual colecionismo de plantas e espécies aí de sub-bosque. Esses detalhes de microclima, seja indoor ou outdoor, eu vou trazer aí visivelmente na sequência aqui do episódio. Vamos falar um pouquinho da história das Nepenthes. Elas muito provavelmente faziam parte aqui do planeta, elas já existiam aí no planeta há 50 milhões de anos. Existia um supercontinente, ou seja, a Terra, a parte de Terra era tudo grudada, toda junta, chamada Gondwana. Vou deixar aí na tela para vocês verem. E este supercontinente era assim há 50 milhões de anos, durante um período que eles chamam, que a ciência chama de Cretáceo Tardio. Isso mesmo, Cretáceo Tardio. Esse supercontinente Gondwana englobava a Austrália, a Índia e o Sudoeste da Ásia. Sudoeste da Ásia, é bom dizer, muitas ou quase todas as Alocásias aráceas, elas são encontradas lá. Hábita original somente lá, Sudoeste da Ásia. E por que suspeita-se assim que as Nepenthes são plantas tão antigas, 50 milhões de anos? Porque, basicamente, hoje, as espécies e os híbridos naturais são encontrados nessas áreas. Austrália, Índia e Sudoeste da Ásia, que é uma área vasta, de clima quase que equatorial, equivalente ao equatorial. Chove praticamente todos os dias, alta umidade, sub-bosque, temperaturas constantemente altas em terras mais baixas e temperaturas altas de dia e frias à noite em áreas lá montanhosas de altitude. E aí, se a gente for parar para pensar, só sendo 50 milhões de anos, ou muitos anos, como 50 milhões de anos, para que a própria natureza seguisse por esses caminhos incríveis, distintos, e provocasse, de alguma maneira, as plantas carnívoras, no caso as Nepenthes, para que elas adquirissem os famosos assídeos, jarros, traps, pitchers. E são os assídeos, os jarros, que apresentam suas distinções e belezas, principalmente eles. A extensão do pecilo também, que parece folha, atrai também, por causa de formato e cor. Contudo, os assídeos, eles são os diferenciais para o colecionador ligado às Nepenthes. Agora, vamos ver juntos aqui, os quatro indivíduos que vieram do Fernando Ícaro, da Floricultura Pai e Filho. Ele se apresentou muito bem aqui, neste episódio. Está aqui e está na descrição também. E ele me enviou alguns indivíduos já para começar a trabalhar melhor as Nepenthes, nesse nosso contexto microclima de espécies de sub-bosque, atualmente, no meu caso, habitadas fortemente por Philodendrons e outras da família Arácea também. Começando por essa aqui, este híbrido. Eu vou deixar aí na tela a sua variação de espécies. É uma coisa, assim, incrível. Daria para chamar Nepenthes álgebra, inclusive. Ela é uma Nepenthes nortiana X, abre colchete, abre parênteses, Lowy, X Veite, fecha parênteses, X Bosquiana. Isso é um híbrido. Enfim, ela é tudo isso aí, misturada. E, muito provavelmente, ela vai acabar adquirindo mais características de Veite. Inclusive, o Peciulo transformado, que parece essa folhinha, mas isso aqui é um Peciulo, ela tem o jeitão, assim, aproximado do Veite já, mesmo numa planta pequena. A gente tem um assídio bem formado aqui, um jarrinho. O Peristômio, que é essa boquinha, essa bordinha aqui, dos jarros, eles se destacam de variedade para variedade, de espécie para espécie. E a gente tem um outro jarrinho aqui se desenvolvendo. Logo mais, eu mostro exatamente qual que é o microclima que eu estou dando para este indivíduo, esse super híbrido de tantas espécies. E a gente já consegue até antever um pouco de como que pode ficar o rolê dos Antúrions, né? Daqui a alguns anos, tá certo? Isso aqui é uma tendência já antecipada ao que pode acontecer com o rolê dos Antúrions também. Vou deixar aqui ao lado o híbrido mais possível, em termos visuais, o jarro mais envolvido. Não equivale a este exato híbrido com tantas misturas, tá? Não tem no Google. Mas a gente pode meio que supor, mais ou menos, como esse carinha aqui pode ficar em termos de estrutura mais amadurecida, uma planta maior. Lembrando que os assídeos começam terrestres, né? Lowers, com as wings aqui, que são as escadinhas para seres terrestres. Depois passa para uma fase de morfogênese intermediária, numa transição aí da juventude. E depois adquire assídeos com cara, com formato, com jeitão upper. São muito bonitos, inclusive. Bem interessantes, tá? O principal desafio aí, para quem quer colecionar nepentis, ou já é colecionador de nepentis, e vocês me corrijam se eu estiver errado, é justamente criar uma condição ideal para que os assídeos se desenvolvam. Se a condição não for ideal, os assídeos não se desenvolvem. E aí a gente tem que se contentar, entre aspas, e o ideal que não, com os pecilos transformados, que são essas folhinhas aqui. E aí então, só no microclima ideal, os assídeos vão se desenvolver, e se desenvolver em abundância. Uma coisa é você ter uma nepentis com um ou dois assídeos. Outra coisa é você ter pecilo, atrás de pecilo, assídeos se desenvolvendo. Detalhe que é bom reforçar, que supostamente a folha da nepentis é a tampinha apenas, tá? O resto todo aqui, inclusive o próprio assídeo, é pecilo transformado. 50 milhões de anos para chegar nisso aqui. Super interessante como a tecnologia da natureza se manifesta nas plantas carnívoras. Segundo indivíduo vindo lá do Fernando Ícaro, da floricultura pai e filho. Aqui a gente tem uma rafflesiana black, tá? O black é variação, então assim como os philodendrons e os antúrions mais especificamente, a gente vai ter variações, ou ecótipos, ou especiações. E é striped peristômio. O que significa isso? O lábio, aquela boquinha que a gente vê aqui, ele vai ficar listradinho também, como a gente tem nesse indivíduo aqui, tá? Striped, que é basicamente isso. Listrado. Então vai ser possivelmente uma rafflesiana bem escura, o jarro escuro, com a boquinha com peristômio rajadinho. Mostra o exato microclima que eu tô deixando esse indivíduo na sequência também. E aqui está a foto mais possível de como que é o jarro desse indivíduo aqui. Na sequência aqui, uma espécie pura, que é muito ainda novidade no Brasil. É um indivíduo bem plantulazinha, mas os assídeos já se manifestam, tá? Vocês podem ver aí. Aqui a gente tem a Nepenthes Bicalcarata. Muito legal. Debaixo da folha, ela vai ter uns dentinhos assim, dois dentinhos. Vou deixar a foto aí pra vocês. Vão notando, assim como no episódio com o Marco Zono e com o Fernando, como cada assídeo vai ter suas características. Óbvio que muitos híbridos aí, eles ficam relativamente parecidos. Mas quando a gente fala de espécie, aí sim a gente vai ter com bastante clareza os morfotipos, as formas muito características, como o da Nepenthes Bicalcarata. E por fim, mas não menos importante, como eu falei na abertura aí do episódio, no unboxing, a gente tem aqui uma microplântula, né? Uma super raridade no Brasil, dentre outras, Highlanders. Quem são as Highlanders? São aquelas que em hábito original, ultra úmido, certo? Sub-bosque também, mas que durante o dia vai atingir aí uma faixa de 25, 28 graus. E à noite a temperatura cai bastante, justamente por causa da altitude. E chega lá em torno dos seus 10 graus. Esse carinha aqui, ele vai precisar de uma condição, de uma mimetização de microambiente mais específico, tá? Eu vou tentar aqui fazer o cultivo inicial, mantendo uma temperatura interior aqui, que eu vou mostrar para vocês como já é naturalmente, para ver se ela reage. Caso ela não reaja, no sentido de crescimento, e esse é o problema das Nepenthes Highlanders, elas vão crescer muito lentamente se você não der o microclima ideal. Algumas são mais adaptáveis, a uma temperatura média padrão, e outras vão exigir sim, um período aí de 25, 28 graus, e depois um outro período mais à noite, de 10 graus. E como a gente mimetiza isso? Com sistemas de umidificação, a princípio, e se não der certo, aí o que eu vou ter que fazer? Gerar aqui algum sistema de refrigeração, durante as noites, para que ela sinta o quê? Umidade alta e 10 graus. A gente aqui no canal, para o colecionador mais pró, a gente já não fala de sistema de umidificação, caixa de umidade, terraria aquário, estufa vertical, lâmpadas grow. Quem sabe, talvez, eu tenho que incorporar também, na minha estrutura aqui, um ar-condicionado, algo assim, um mini ar-condicionado, adaptado, para que lá no aquário, onde esse carinha habite, eu dê exatamente essa amplitude térmica. A diferença aí, da temperatura durante o dia, e durante a noite, é maior, tá? A Nepentis Lowey, é um caso à parte, na minha visão, como colecionador. Ela tem características aí, super interessantes. As formas dos assídeos, vou deixar aqui, fotos da evolução, do assídeo lower, intermediário, e upper, para vocês terem uma visão. Vocês vão notar aí, claramente, como o assídeo, tem uma cara, bem diferente, principalmente, do intermediário, para os uppers. Isso significa o quê? À medida que a planta cresce, morfogênese na veia, como os antúrions aí, como os filodendrons, a forma do indivíduo, vai se modificando. E isso se expressa, de maneira muito clara, nos assídeos também, que é a parte mais, de destaque, nas Nepentis, né? Além das hastes florais, que se destacam, por ser plantas, deóicas, ou seja, vai ter só masculino, e só feminino, as hastes florais, são bem estranhonas, em geral, a parte vistosa, que precisa chamar a atenção, dos seres, insetos, terrestres, insetos voadores, pequenos mamíferos, inclusive, no caso aqui, da Nepentis lowe, na fase upper, de assídeos upper, os jarros, eles precisam chamar a atenção, por formas, cores, liberação, de odores, para atrair os devidos seres, para que, enfim, elas tenham uma suplementação, de nutrientes, seja através dos bichinhos, que caem, ou, pelas fezes, dos próprios, pequenos mamíferos, aí, marsupiais, mamíferos, que, vão lamber, aqui, no caso, da Nepentis lowe, a tampinha, a folha transformada, e, vão fazer um cocôzinho, lá, bacana, bem na privadinha, inclusive, na hora que eu bati o olho, no assídeo upper, da Nepentis lowe, eu falei, nossa, é uma literal privada, né, o ser humano, só copiou, a natureza, em alguma medida, então, se eu posso dizer, que existe uma privada, a ideia da privada, originária, foi criada, há 50 milhões de anos atrás, pela própria natureza, a maior engenheira, de todas aqui, tá certo? E essa Nepentis lowe, então, vou ter todo um cuidado, espero, arrojado que sou, espero conseguir, criar um microclima ideal, para que ela cresça, né? Morrer, segundo o Fernando, vai ser difícil, só que é isso, vai ser muito lento, para a gente crescer, se eu mantiver aí, o ambiente, mais ou menos, que eu consigo entregar, nas condições naturais aqui, da mesma forma, que os colecionadores de Antúrion, eles têm refinado o seu olhar, para notar as sutis diferenças, as nuances, entre variedades, híbridas, e espécie, o colecionador de Nepentis, também pratica aí, do mesmo hábito, esse refinamento do olhar, e vai se tornando notável aí, algumas diferenças, algumas são mais semelhantes, né? Como eu já falei para vocês, às vezes é um pouco difícil, ver a diferença entre o Red Crystallinum, Antúrion, o Antúrion Michele, e até mesmo o Antúrion Zara, num primeiro momento, e depois a gente vai adquirindo, essa capacidade, de identificar, as diferenças sutis, de variedade, para variedade, de espécie, para espécie. No caso das Nepentis, todo o pestíulo transformado, seja a parte, que parece uma folha, quanto o Jarrinho, o Assídio, também traz aí, suas características, e nuances específicas. Se vocês querem saber, outros detalhes, e conhecer uma vasta aí, dezenas de variedades, e espécies, que existem hoje, no mercado, e são assim, top de coleção, ponta de coleção, assistam o vídeo aí, que está na descrição, onde o Fernando Ícaro, lá gentilmente, no espaço, do Marco Zono, apresentou algumas delas, e assim, é muito novidade, tão novidade, como foram os Antúrions, aí, Panamêneos, há alguns meses atrás, tá? É coisa muito graúda, é coisa muito nova, e essas variedades, apresentadas, vão exigir, do colecionador, graus diferentes, aí, de experiência. As Lowland, são muito mais fáceis, de cultivo, tá? E o termo Lowland, é totalmente aplicável, ao colecionador, de Nepenthes. As Intermediates, de nível intermediário, de altura, elas são relativamente fáceis, e mais adaptáveis, à temperatura Lowland, e as Nepenthes Highland, talvez, a gente tenha que incorporar, mais um recurso, aí, adaptado, de ar-condicionado, para que a gente consiga, obter temperaturas de dia, que simulem, 25, 28 graus, e temperaturas, à noite, que simulem, na faixa, dos 10 graus. A gente teria, aí, duas equivalências, do grupo dos Antúrions, como o Antúrion Splendidum, dá para falar, também, do Antúrion Débilis, e, até uma terceira, espécie, o Antúrion Cutucuense, embora, na minha visão, o Cutucuense, seja o mais adaptável, à nossa realidade climática, média, aqui no Brasil, do que os demais, dois anteriores, tá legal? Bora ver, então, agora, a questão dos microclimas, que eu tenho oferecido, outdoor, e indoor, para híbridos, e espécies de nepentis, aqui, na minha florestinha. Vocês vão notar, obviamente, que todos, estão coexistindo, em algum nível, integrado, mais ou menos, as aráceas, que são, predominantes, aqui, no meu rolê. Pelo menos, por hora. Começando aqui, outdoor, para aproveitar, a luz do dia, ainda que existe. A gente está, aqui, na estufa úmida, com sistema de aspersão, que liga, atualmente, quatro, cinco, seis vezes por dia, e fica, em torno, de dois, três minutos. Estão as nepentis, maiores, mais desenvolvidas, vamos dizer assim. Algumas pequenininhas, também, mas, a maioria, estão grandes, para caixa de umidade, para terra e aquário. A gente vai notar, que as nepentis, elas, a princípio, elas têm um crescimento, muito mais, horizontal, né? Então, elas ocupam muito espaço, na horizontal, devido aos pecilos, transformados, com esse jeitinho de folha. Todos esses indivíduos, híbridos, ou espécies, vou apresentar um a um aqui, eles são, lowland, ou, eles são híbridos, com tendências maiores, intermediário, ou low, principalmente low. traduzindo, são carinhas aí, que vão se adaptar, muito mais fácil, a realidade climática, da maioria, das regiões do Brasil, tá? Eles estão perto, aqui, dos antúrions, de alguns antúrions. São carinhas, que estão, em torno de um ano, aqui, no meu rolê. E só nos últimos meses, eu consegui, o quê? O desenvolvimento, ininterrupto, de assídeos. Esse cara aqui, talvez, seja o mais emblemático. Começando por ele, então, Nepenthes Viking, com Raflesiana, tá? Ficou desfocado aqui, mas é isso, vou deixar na tela. Nepenthes Viking, com Raflesiana. No outro canto, da estufa úmida, que eles habitavam, não estava trazendo assídeos. Aqui, a gente vai ter um sol constante, um calor, agora, da primavera paulistana, que é um calor, assim, que tem até uma amplitude, nos últimos anos, e um reforço constante, de umidade, tá? Você nota que, as folhas vão ficando, sempre molhadinhas, os expressores vão mantendo, as plantinhas aqui, as Nepenthes, sempre com as folhagens, ou melhor, com os pecilos transformados, molhados, tá? Aqui, a gente tem um assídeo, plenamente formado, ainda lower, né? Com as wings. aqui, um assídeo em formação, que cresce, visivelmente, todos os dias. Um outro assídeo, totalmente formado, menorzinho, e esse aqui, que vai ser maior ainda, tá? Aqui, em primeiro plano, a gente tem a Nepenthes Miranda, fica com os jarros, assídeos, traps, pitchers, bem grandões, bem bonitos, vou deixar na tela aí, a referência. Essa vermelhidão, nas folhagens, é estresse, por causa de luz solar, eu quase tenho aqui, um sol pleno, ao meio dia, bate sol direto aqui, não dá pra dizer, que é sol pleno, porque não chega a ficar, seis horas, mas o sol mais intenso, do dia, bate direto aqui. A Nepenthes Miranda, essencialmente, é um híbrido, desconhecido, feito pelo homem, e não se sabe, quais espécies, que a compõem. Essa aqui, é outra híbrida, Mirabilis Winged, Winged por quê? Não por causa do assídeo, porque, nessa estrutura aqui, do Pesíulo, fica mais, volumoso aqui, fica até meio, ondulado, mais ou menos, como a gente vê aqui, tá? Os jarros são escurinhos, assim, e é Mirabilis Winged, X, Ampularia, Black, Miracle. Aqui, a gente vai ter uma Nepenthes Torelli, X, Raflesiana. Essa aqui, com Pesíulos, que tem, tricomas, levemente pelúcido, é a Raflesiana Black, com a Ampularia Black Miracle. Vou deixar, a foto ao lado, dos assídeos, que forem muito pequenininhos, para vocês terem uma referência. Essa é a Nepenthes Tivei, também, é pelúcida, presença de tricomas. Aqui, a gente tem uma espécie pura, da Nepenthes Ampularia, variação Green ou Verde, tá? E mais para o fundo, aqui lá no alto, a gente vai ter a Nepenthes Máxima. Eu estou com o assídeo crescendo bem aqui, é um indivíduo que está entregando menos assídeo, porque, ela sofreu um estresse aí, de queimadura de sol, por um período, e só agora, ela está ficando mais condicionada, e assentada. E aí, a gente vê um assídeo aí, meio que no centro da tela, o assídeo está estreito, e está em desenvolvimento. Na minha visão, o assídeo juvenil, ou lower, da Máxima, é bem parecido, com o da Miranda, tá? Nessa fase ainda, de Jarro Menor. Então, eu subentendo que Miranda, talvez tenha algo de Máxima, e vice-versa. Ou vice-versa. A tendência, então, queridos colecionadores, é eu trazer pra cá, ou próximo disso, as Nepentes, quando elas estiverem maiores, tá? Vou deixar todas elas, mais ou menos aqui, ou com um microclima parecido. O que mudou, em relação, ao Habitat anterior, que era aqui, também na estufa, só que não estava desenvolvendo assídeos? Uma luz solar, muito mais intensa, e direta, e uma molhadeira em cima delas, muito mais constante. Por serem, em grande maioria aqui, lowland, ou próximo disso, elas precisam de calor, mais constante também, tá? Esses dias mais friozinhos, aqui em São Paulo, como hoje, ou a nossa primavera e verão atuais, que tem gerado aí, uma amplitude térmica maior, do que o comum, durante o dia, chega às vezes 30, 35, e a noite baixa, bem, a ponto de a gente dormir, com mantinha e coisa e tal, coisa aí de 18, 17 graus, é legal, né? De certa forma, a temperatura média de 20 graus, para elas aqui, lowland, seria o ideal, a partir de 20 graus, melhor dizendo, mas, nessa primavera, os resultados são visíveis, e as nepenthes estão bem despertas, tá? Quando o assunto é lowland, enquanto eu não tivesse obtido, esse resultado, ficaria difícil, eu trazer aqui no Fly Channel, tá? Resultado é basicamente o quê? Assídio, atrás de assídio. A molhadeira dos aspersores, aqui, também garantem o quê? O esfagno, constantemente, molhado, não é nem úmido, é molhado, tá? Todos os esfagnos, ficam bem molhadinhos, assim, e isso também faz parte, do contexto de microclima, para elas. É nesse pequeno, terrário aquário, aqui, que eu já tenho algum tempo, e vocês que acompanham, o Fly Channel, sabe que eu tenho dedicado, a plantas carnívoras, diversas, né? Ele, ânfora, cefalotus, seedlings, de rafflesiana, foi nele que eu deixei aqui, trouxe o quê? A nepenthes, bicalcarata, que é uma lowland, também, ela vai ficar muito feliz, lá naquele espaço, que a gente acabou de ver, da estufa úmida, e a nepenthes lowe, que é highlander, é uma espécie de altitude, a temperatura média, aqui da sala, hoje, tá batendo em torno dos 20 graus, essa região aqui, onde está o aquarinho, tem muita ventilação, e nos dias mais quentes, é, com certeza, o local, mais fresco, tá? Sistema de iluminação artificial, cultivo indoor, e vamos ver, como ela vai se comportando aqui, os dias mais quentes, de primavera e verão, ainda não chegaram, e agora, eu tenho que ficar analisando, como essa pequena plântula aqui, da espécie raríssima, e muito interessante, lá da floricultura, pai e filho, vai se comportar aqui, diante desse contexto, agora é pura observação, e, potencialmente, a necessidade, de adaptação, de um ar-condicionado, ou algo assim, para essa realidade aqui dela, se eu adaptar o ar-condicionado aqui, eu vou ter que tirar, algumas dessas plantas, ou melhor, a maioria, todas, porque aí vai ficar, meio que chato, ruim, para as demais, que são lowlands, inclusive, a elianfora ciliata, e aí então, eu deixaria só esse carinha, e outras potenciais, Highlanders, que eu traga para cá, e no contexto indoor também, aqui na nova, estufa vertical, eu tenho mais duas outras, variedades, vindas lá da floricultura, pai e filho, a Nepêntese híbrida, cuja ID aí, é basicamente, uma equação de álgebra, ela tem dividido espaço aqui, com as panameñas, né, e a Nepêntese haflesiana black, também está aqui, iluminação ótima, com certeza, notável aí, em relação aos antúrions, temperatura, de 3 graus, em média, mais alto, em relação ao ambiente externo, aqui, são, variedades lowland, e auto-umidade, né, típica aí, para uma estrutura, com uma estufa vertical, essa equivalência aí, com as nossas aráceas, é total, ou próximo disso, tá bom? A única que realmente, é uma exceção, que eu vou ter que estudar, e analisar, day by day aí, com o passar dos dias, é a Nepêntese lowe, que é um caso à parte, por ser uma Highlander, uma Nepêntese de altitude. Agora, cultivando bem, as Nepêntese, num padrão, bem razoável, para quem é colecionador, obtendo assídeos aí, em geral, com bastante frequência, eu consigo trazer, um conteúdo, bem detalhado, para esse grupo das Nepêntese, plantas carnívoras, que eu, há tempos assim, curto bastante, e tenho descoberto aí, muitas novidades, incríveis, equiparáveis, aos nossos antúrions, a partir aí, da floricultura, pai e filho, Fernando Ícaro, tem investido bastante, não só em espécies, e variedades, muito raras, e novas, aqui no Brasil, como também, em tecnologia, cultura de tecido, conhecimento aí, passado, principalmente, do Marco Zono, para o Fernando Ícaro, floricultura, pai e filho, esse foi o especial Nepêntese, então da vez, aos nepenteiros, que há tempos, me pediram aí, para trazer mais conteúdo, sobre Nepêntese, o momento é agora, tá, vou ficando por aqui, e até o próximo episódio, do Jardineiros Urbanos, por Fly, bai,